Eu acho que o governo tem uma certa flexibilidade com carros de trabalho na rua. Esse é o Ragnarok News. Se inscreva, compartilha e deixe seu like. E seus comentários. Porque essa semana que passou, prenderam muitas combis que compram sucatas na rua. Ah, porque está com o IPVA atrasado? Sim. Mas eu acho que essas combis deveriam ser até isentas desses IPVAs. Porque esse povo, eles movimentam a economia do país. E às vezes eles não pagam o documento porque a coisa não está fácil, a coisa não está mole. Então ele faz o dinheiro para eles comerem e não dá para pagar o documento do carro. Mas esse escarro poderia ser isento. Porque ele faz um trabalho de gari, gari da sucata, vamos dizer assim. E traz coisas que não se usam mais para serem usadas novamente. Assim, não ferindo tanto a natureza. Não tirando o minério todo da natureza. Reciclando o material. E muitas dessas pessoas já foram envolvidas às vezes em crimes. Mas pagaram o seu preço e voltaram para a pista para trabalhar e viver uma vida digna. Mas vai lá, um bonitão, igual aquele da subprefeitura da Zona Sul, e toma a corneta do cara, toma o carro do cara e se acha o maravilhoso, o prefeitinho. Eu acho que é Fábio Vale. FábioVale.ri, isso é o Instagram dele. Fábio ou Flávio? Mas aí você acha que é Fábio Vale. O Fábio Vale, que não vale porra nenhuma. Eles acham que às vezes eles vão tirar o sustento do cara. O emprego do cara. Se o cara for passar fome, ele vai acabar fazendo o quê? Caindo para a pista. Cometendo erros. Porque está sendo impulsionado pela sociedade a fazer esses erros. Cadê o Lula que fala tanto? Ai, roubar um celulazinho. Por menos só acho que tomar uma cervejinha não é crime, não é pecado. Por que ele não ajuda essas pessoas e isenta elas dos IPVAs? E isenta elas desses impostos que são colocados. E proíbe de prender esses empregos que eles têm. Que se chama um veículo de trabalho, que se chama Kombi, que se chama um caminhãozinho. Por que eles não fazem isso? Segundo o comunicado de vários que chegou em WhatsApp, o poder paralelo proibiu. Eu não sei se foi todo o poder paralelo ou se foi só um dos poderes paralelos. Ele proibiu o roubo de telefone de celular e de carro. Não pode. Daqui a pouco o que vai acabar acontecendo é eles liderando de novo. Porque se o cara não quer mais cometer crime, não quer viver uma vida às margens da sociedade, como marginal, aí compra um maconha, velha, bota pra trabalhar, pra viver uma vida digna, vai lá um politicozinho, um subperfeitinho e acaba prendendo esse trabalho da pessoa. Aí fica complicado. Então acaba vindo um subprefeitinho é prendendo os carros, com aquele sorriso bonito. Vai lá no Instagram dele. Flávio, ou Fábio, vai. Ponto Rio. Entendeu? Um bonitão, um filho de alguém. Aí amanhã ele vai pedir o seu voto. Aí você vai votar nele. Infelizmente o Estado é contra o trabalhador. Aí o cara não só a favor do erro ou não. Só que o governo tem que tomar uma atitude pra isentar esses carros. E deixarem trabalhar. O que é um IPVAzinho diante de milhões e milhões e milhões que foram roubados pelo PT. E hoje ele é o rei novamente. É o Luiz. Ele é o rei novamente. Ele está lá novamente. Ele é o chefe do Brasil novamente. Porque aqui nós não temos forças armadas. Nós temos frouxas armadas. Essa é a realidade. Nós temos um Supremo que não respeita a Constituição. Não anda nas quatro linhas. E o Xandão passou por cima de todas elas. E por cima de toda a Constituição. E fez o que quis. E o que não quis. E hoje os políticos que eram pra trabalhar pra nós. Que nós colocamos lá. Estão desempregando pessoas. E tirando sustentos de família. E depois ele regrama. É isso aí. Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixe seu like. E deixe seus comentários. Ragnarok News. Um canal de informações. Um canal de opiniões. Um canal de questionamentos políticos. Um canal de qualquer coisa. Vamos nos unir em prol do trabalhador. E vamos seguir em frente. E não dependa do governo. Que a única coisa que ele vai fazer por você. É cobrar. Impostos absurdos. De você. Se o que estiver falindo. Ele não te ajuda. Porque o dinheiro do BNDES. O Lula já falou que vai ajudar a Argentina e outros países. Mas não ajuda os empreendedores. Nem os empresários que precisam. Nem os microempreendedores. Nem os MEI. Mas vai ajudar outros países. Com o nosso dinheiro. Com o nosso suor. Com a nossa luta. Mas a nós mesmos. Que precisamos. Eles não ajudam. Então se nós precisamos. Eles não ajudam. Mas se nós conseguimos. Dar a volta por cima. Eles querem. O nosso. Dinheiro. Eles querem taxar as grandes fortunas. Mas. É. Muitas. Que tem grandes fortunas. Hoje. A venção do chão. Para. Conseguir algo. Com muito sacrifício. Enquanto o outro. Ele não fez nada disso. Aí ele quer taxar as grandes fortunas. E quer que. Quem lutou para conseguir. Divida isso. Com quem não. Teve meritocracia. Com quem. Não buscou. Então. Eu tenho lugar de fala. Nessa história. Não tenho grande fortuna. Eu vivo de uma luta de trabalho. Para ter uma vida melhor. E para meu amigo ter uma vida melhor. E eu vim. Do nada. Eu vim. Do pó. Eu vim do. Nasci num morro. Num barraco que não tinha nem banheiro. Fui morar em barraco. Fora do morro. Lá em casa não tinha comida. Direito. Tinha comida. Mas tinha comida. Para sustento. Não para. Dar uma degustada. Carne era só os domingos quando tinha. O refrigerante era só os domingos quando tinha. Era muito difícil. E eu trabalho desde a idade de seis anos. Então aqui eu tenho o meu lugar de fala. Valeu. É isso aí galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fim de papo.